Sim, eu sei, eu sei, eu sei que a TBR de janeiro tá saindo na metade do mês de janeiro Mas o que vale é a intenção, né? Então, bora lá! Oi, como é que vocês estão? Esse mês aí tá um pouco bagunçado aqui o canal, né? Como eu falei ali no início, a TBR de janeiro deu uma atrasadinha, uma atrasadinha Mas isso aconteceu por um ótimo motivo, que foi o lançamento do meu projeto no Catarse Caso vocês ainda não conheçam, eu vou deixar o link aqui na descrição E sério, gente, tá tão maravilhoso Eu fiquei tão orgulhosa desse projeto, tô muito feliz com todo mundo que já tá apoiando Muito, 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 muito obrigada E eu espero muito que quem não conhece ainda goste bastante Lá vocês vão encontrar diversos conteúdos extras, clube do livro, sorteios Então não deixem de dar uma conferida Bom, mas antes de eu mostrar os livros que eu escolhi ler esse mês Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Aproveitando e quero agradecer a Cuponomia que tá patrocinando este vídeo O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2 mil lojas Incluindo a própria Amazon Americanas e Submarino Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta Além de cupons de descontos E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador Você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis E se você se cadastrar com o meu link que tá aqui na descrição, você já ganha 5 reais de bônus E ao completar 20 reais, você já pode resgatar o seu dinheiro Se forem fazer qualquer compra na Amazon Magazine Luiza, utilizem o meu link É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada mais E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter Bom, agora sim, gente Esse mês eu me coloquei em três leituras conjuntas E duas delas são calhamaços Então assim, eu queria ler outras coisas também Mas eu me contive, viu? Eu me contive nessa tibiar Geralmente eu não me contenho Mas em janeiro eu decidi aí ser um pouco mais realista Do que eu tenho sido aí nos últimos vídeos, né? De tibiar Começando então pela biografia da Maria Antonieta Do Stephen Swick Aqui é Maria Antonieta, retrato de uma mulher comum Essa ALC eu tô fazendo com Christian Assunção Se você não segue o Cris ainda, sigam A leitura tá muito legal E tá bem interessante mesmo Tô no início ainda Essa leitura conjunta vai durar dois meses Então no mês que vem ela estará presente de novo na minha tibiar E Maria Antonieta, né? Sempre foi uma figura muito ilustre, vamos assim dizer E eu sempre tive muita curiosidade de saber de fato mais sobre a história dela E dizem que essa aqui é a melhor biografia que se tem aí no mercado Então eu não pude deixar de participar dessa leitura conjunta Outra leitura conjunta que eu estou fazendo é deste outro calhamaço Que é Ana Karienina do Tolstói Essa edição aqui é maravilhosa também, né? A da Maria Antonieta eu acho bonita também É clean e eu acho bonitona E esse aqui eu também já comecei Tô lendo com as meninas do DLX Com a Dessa, a louca dos livros Com a Ray do De Livro e Livro E com a Maria Alice do Chicra Quente E gente, tô amando Amando Sério, Ana Karienina é super fluido Sério, muito fluido Até tô surpresa do quão fluido é E eu tô lendo antes de dormir Porque eu também peguei ele no Kindle Que a Companhia das Letras Ibeu Lá um cupom pra mim E eu acabei pegando Ana Karienina no Kindle Pra facilitar a leitura, né gente? Porque calha é maçã E gente, sério Amando Amando a fofocalhada que tem neste livro E se você não viu ainda Eu soltei um livro de clássicos para ler esse ano Por isso que eu estou aí, ó Seguindo a risca, viu? Essas leituras Pelo menos Começamos 2020 A gente tá em 2022 ou 2023? 2022, né? Pelo menos começamos 2022 Seguindo as metas Vamos ver como é que vai ser até final do ano, né? Mas enfim, gente Amando Sério Tô amando real Ana Karienina, né? Tô super curiosa Por mais que eu saiba o final já Mas enfim Quero saber como é que vai ser o desenrolar dessa história A outra leitura conjunta Quando este vídeo for ao ar Provavelmente eu já vou ter terminado Pelo menos a meta é pra ter terminado Que é Fique Comigo do Harlan Coben Pra quem não sabe, gente A Netflix criou o Netflix Book Club Que nada mais é um clube do livro da Netflix E aí todo mês a Netflix Ela sugere, né? Um livro Que vai ter adaptação pra gente ler E pra gente assistir Obviamente a adaptação Além disso, sai um episódio no canal deles no YouTube Com os responsáveis pelo livro Ou pelo filme Ou pela série E aí eu decidi criar um grupo no Telegram Pra gente se juntar E conversar sobre as obras escolhidas pela Netflix E sobre as suas adaptações E do mês de dezembro Foi Fique Comigo do Harlan Coben Só que a série estreou Eu acho que no último dia de dezembro só E o meu livro Demorou pra chegar Porque, né? Os Correios Final de ano Deu, né? Aquela baguncinha básica Então acabou que essa leitura Ficou aí pra primeira semana de janeiro Essa leitura conjunta Então por isso que eu tô falando Que quando este vídeo for ao ar Provavelmente eu já devo ter terminado o livro E até assistido a série Mas enfim Se vocês quiserem mais detalhes Eu vou deixar o link No card aqui do vídeo Em que eu falo mais sobre esse clube do livro E aqui, gente Eu mal comecei Já tô amando É o primeiro livro do Harlan Coben Que eu tô lendo E já estou entendendo Porque o povo ama tanto Porque realmente não dá vontade de parar Eu amo como ele Nos apresenta diversos personagens principais E já entrelaça eles Logo no início E tô achando isso muito, muito bom Bom, nessa história aqui A gente vai ver que um homem Dezessete anos atrás desapareceu E agora, dezessete anos depois No mesmo dia Um outro homem desapareceu E aí, como eu falei Tem diversos personagens principais E eles todos estão ligados Com esses desaparecimentos Então tô bem curiosa E em breve Devo vir aqui falar mais Sobre eles com vocês Ah, e outro livro que eu vou ler esse mês É Quando Ninguém Está Olhando Da Lisa Cole Esse livro aqui Eu queria ter lido em dezembro Não consegui Então vou ler agora em janeiro De certeza Assim que eu terminar O do Harlan Coben Eu vou pegar ele E parece ser um livro super rápido de ler É um thriller super envolvente Que dizem que o final é tipo What? Então, sério, gente Eu tô muito, muito, muito curiosa Desde que a Intrínseca falou Que iria lançar esse livro E é isso Uma análise excepcional Do racismo e da ganância Que vai prender os leitores Até o fim O Publishers Weekly Falou isso Então minhas expectativas Estão mega altas E aí, separei duas HQs Pra finalizar o mês Uma delas é Frankenstein Do Junji Ito Que é o mangá, né Desse mestre do terror Eu amo Frankenstein Da Mary Shelley E eu quero muito ver O que o Junji Ito Preparou pra gente Nesse mangá aqui Nessa adaptação Vamos assim dizer Da história Tudo que eu li do Junji Ito Até agora eu amei Então minhas expectativas Também estão bem altas E como sempre, né A editora Pipoca na Kim Fez um trabalho excelente Muito bonito Nesta edição também E a minha última meta De janeiro É ler a HQ aí Degenerado De Chloé Cruchaudet Que é inspirado no livro La Garçonete Et La Assessine De Fabrice Virgile E Daniele Vaudman Nossa gente Como eu falo muito bem No francês, né Sério Péssima Não sei nem pra quem Que eu falo esses nomes Porque vocês não entendem nada Mas enfim Essa HQ aqui Tá nas minhas metas De 12 HQs Para ler em 2022 Se você não assistiu Esse vídeo Vou deixar aqui no card Então como eu falei Gente, estou focada Em cumprir as minhas metas Mas agora estou pensando aqui Eu liberei um vídeo De 30 livros para ler Em 2022 E eu não peguei Nenhum livro Daquela lista Para ler agora em janeiro Bom Fazer o que, né Gente, acontece Acontece E enfim Em fevereiro Em fevereiro Eu arrumo isso Porque Ai gente São muitas metas, né Para a gente cumprir todas Enfim, gente Essa HQ aqui É publicação da editora Nemo Vai passar em Paris Na década de 1910 Paul e Luiza se conhecem Se apaixonam E logo se casam E aí o Paul Ele está servindo o exército Só que ele acaba fugindo Só que aí, né No exílio Ele acaba trocando de identidade E vira uma mulher Então também dizem Que é incrível essa HQ Eu tenho certeza também Que eu vou gostar Minhas expectativas também Estão bem altas Depois eu venho contar mais Para vocês Então essas foram as minhas escolhas Para janeiro Como eu falei Assim, a Samanta Queria botar muito mais aqui Mas eu estou tentando Ser mais realista, né Como eu estou com essas leituras conjuntas Dos calhamaços Ali dos clássicos Eu acho que vai ser bem difícil Colocar outras leituras juntas Então... É isso, né, gente? Faz parte E antes de terminar Gostaria de agradecer A todos os apoiadores lá do Catarse Muito obrigada Por confiarem em mim Confiarem no meu trabalho Se você ainda não é apoiador Não deixe de conferir o projeto Como eu falei Vai estar aqui na descrição E é isso, gente Muito, muito obrigada Por ter assistido E eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau